Fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta nesse canal para dar mais uma dica violenta para os colecionadores amantes do cinema de Yakuza, o cinema policial japonês. Cara, o volume 4 e o volume 3 estão em promoção imperdível na loja online da Versace. Cara, o volume 3 está por R$34,90 e o volume 4 por R$29,90. Essas duas edições estão disponíveis na promoção desse mês de janeiro na loja online da Versace. O volume 2 também estava lá, mas já esgotou. Vou deixar os links aqui dessas duas edições abaixo aqui na descrição. Terminou esse vídeo, já corre lá, confere tudo que está em promoção. Porque, cara, a promoção é até no final de janeiro, mas quando isso aqui esgotar vai ser complicado eles fazerem reposições dessas peças aqui. E essas edições, cara, são fantásticas para quem gosta do cinema urbano. O cinema policial japonês é bem violento, ele é bem cruel, cru. Tem diretores aqui completamente renomados, históricos aqui dentro desse estilo, desse gênero. Nesse volume 3 aqui temos o Seijun Suzuki, o Hideo Gosha, o Taikato, o Kinji Fukasaki também. A maioria desses diretores estão aqui no volume 4 também. São diretores aí que sempre estão, a Versace sempre resgatando o cinema desses caras em versões restauradas para a gente. São edições, são filmes que nunca foram lançados aqui em mídia física. São clássicos inéditos aqui. E esses aqui são verdadeiros aulas de cinema, cinema policial japonês. Maravilhoso, conheci várias obras incríveis nessa coleção. Uma pena é que ela não atinge um público maior para que tenha mais volumes. O próprio Fernando Brito já lamentou esse fato. Mas já temos quatro edições lançadas aqui no Brasil e eu tenho todas. É um privilégio, um prazer ter esse aqui na minha coleção. Então a dica de hoje é esse aqui, R$29,90. Esse também acusa volume 4. Enquanto eu vou tirando o lacre, o pessoal já vai aplicando um like violento aí embaixo. E se inscrevendo no canal para não perder as próximas novidades. Eu sempre estou dando dicas aqui de promoções para vocês. Edições que a galera tem lançado no nosso Mercado de Um Vídeo. Dá uma força aí. Se você chegou aqui agora, dá uma estudada aí. Qual que é a probabilidade de você se inscrever aqui? Fala sério. Não, se inscreve aí, cara. Não custa nada. Ó, vou mostrar para vocês os filmes que tem dentro dessa coleção. Ó, o primeiro disco, temos aqui uma dobradinha interessante. Temos o Alugados pelo Inferno, de 75, e o Cemitério da Honra, de 2002. Do Takeshi Miki, é o cara lá, o maluco do filme A Audição, né? Então aqui é um remake, é um remake que ele fez do filme original Alugados pelo Inferno, do King Jifu Kassá, de 75. E esse aqui do Alugados pelo Inferno é um filme completamente brutal. Quando o Fernando Brito divulgou essa edição na época, ele falou, ele descreveu, escorreu sobre os filmes, e esse aqui promete ser muito cruel. No disco 2 temos o Mafioso de Rua, de 72, mais um filme do King Jifu Kassá, que está aqui em outros volumes também, é um diretor bem recorrente do gênero. E o Detetive Bureal 2,3, do Seijun Suzuki, que também é o diretor, que até já ganhou um volume da arte dele só para ele. E no disco 3, Ruas Violentas, do Hideo Gouba, que é esse diretor que dispensa em qualquer comentário, principalmente dentro da coleção de cinema Samurai, o cara está praticamente em quase todos os volumes. E o jogo presidencial do Kosaku Yamashita, o Ruas Violentas é de 74 e o jogo presidencial é de 68. Temos aqui 100 minutos especiais sobre os filmes, quase duas horas de material extra, fantástico. É realmente um resgate histórico aqui, completamente impressionante. E outros distribuidores ao redor do planeta, quem faz isso para os relacionadores, quem reúne esses clássicos e quem ainda mete tanto extra, totalmente legendados, cara. Esse aqui é realmente uma curadoria fantástica, feito pelo Fernando Brito, cara imponente e maravilhoso do nosso mercado. O áudio 2.0, evidentemente, e legendas em português. Tudo muito bem legendadinho em português. Ó, vou tirar aqui da luvinha para a gente conferir todo o estilo do volume 4 do Cinema Yakuza, que está por R$29,90, na loja online da Versace esse mês de janeiro. E olha só a beleza aqui, galera. É uma maré que vem com três discos, os seis cards colecionáveis estão aqui do lado. E olha a beleza das artes do disco, pessoal. Olha só, cada bolacha tem uma arte diferente. Olha só, o disco 1 com a bolacha de um dragão. As tatuagens, né? Olha lá, a carpa aqui no disco 2. E aqui no disco 3, essa face demoníaca aqui. As tatuagens bem recorrentes aí do Yakuza, da máfia japonesa. Cara, esses filmes são fantásticos. Cada perseguição violenta, cara. Cada tiroteio, cada intriga e briga. Tem porrada demais esses filmes, cara. Para quem ama o cinema policial aí, é um prato cheio. ter essa edição do cinema Yakuza na coleção. E ainda mais um preço fantástico desse, por R$29,90. O último volume lançado da coleção, o volume 4, que está na loja online da Versace. Novamente, vou falar, está aqui na descrição desse vídeo, os links. Agora eu vou mostrar para vocês os cards. Eu não leio japonês, então não vou fazer ideia de quais são os filmes que se tratam. Mas vamos conferir. E nos deleitar juntos com as artes desses posters, cara. Olha só, cara. Um dia eu tenho que fazer alguma coisa com esses cards, cara. pregar na parede. Eu preciso expor isso. Eu preciso colocar isso para fora. Porque são coisas tão bonitas, né, pessoal? Esses posters magníficos. A maioria dos filmes aqui da década de 70, que era um estilo... Tinha uma pegada muito mais cruel, mais violenta da época, né? Mas era uma natureza crua. Todos os filmes. Tem filmes antigos também. Tem filmes que se passam em épocas passadas, né? Não são apenas filmes urbanos, não. do cotidiano, não. Então, pessoal, esse aqui é o cinema volume... O cinema de Yakuza volume 4, lançado pela Versace Home Video no Brasil. Está em promoção R$29,90 na loja online deles. Aproveitem, cara. Aproveitem. Porque esse aqui vale a pena. Vale a pena demais. Tem na coleção. Tem clássicos aqui que eu nunca vou esquecer. Principalmente estrelado pelo meu glorioso, amado, delicioso, Bit Takeshi. O Takeshi Kitano. Ah, tem nesse volume 3, está o filme que ele estreou em direção, O Policial Violento. Esse aqui é foda, cara. Está aqui no disco 3, tem promoção por R$34,90. O volume 3, aliás. Deixa a gente perder esse aqui, não. Ó, o Bunta Sugawara, ele faz esse... Ele estrava todos esses filmes do volume 2. É muito espetacular isso aqui. Olha só que maravilha. É toda uma saga. A saga completa dos documentos da Yakuza. Olha o que a Versace já trouxe pra gente. Mas, infelizmente, esse volume 2 está esgotado. Então, tire seu cavalo da chuva. Pessoal, é isso aí. Isso aqui foi o vídeo de unboxing de hoje. Cinema Yakuza volume 3 e volume 4 em promoção na loja online. Cara, não percam essa oportunidade. Eu não vou falar de novo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aqui embaixo. Vou me despedindo. Abraço e até o próximo unboxing.